O Asgú faz lembrar, let's go together. Asgú! Foi mesmo interessante porque o nível de envolvimento dos jovens, o nível de envolvimento dos vários intervenientes que fazem a gestão do patrimônio na ilha de Moçambique, ver até que ponto eles estão cometidos, estão comprometidos no processo da gestão deste local patrimonial. Muito interessante para dar uma oportunidade como uma plataforma de discutir assuntos ligados no patrimônio, a ligação entre o patrimônio e o seu desenvolvimento. Sobretudo agradecer o fato de esta iniciativa ter se concretizado estes dias aqui no meio de nós. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL